Você vai aprender 7 idiomas, isso mesmo, falar 7 idiomas, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, russo, grego, futuramente hebraico e japonês. Meu nome é Gleison Henrique, sou poliglota, escritor, também missionário, voluntário, palestrante. Para a honra e glória do Papai do Céu, já tive a oportunidade de estar em mais de 8 países. Com as experiências e conhecimentos que eu adquiri nessas regiões e também novos idiomas que eu adquiri nessas regiões, estudando também por conta própria, eu resolvi depois de muito estudo, muita pesquisa, muito esforço e dedicação em preparar um produto, um método, na verdade, no qual você possa aprender um novo idioma, mas de uma forma bacana, legal, juntando o útil com o agradável. Mas qual seria este útil com o agradável? Bom, seria assim, por muitas vezes eu estudando, 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 eu reparei que não tinha um tempo assim para se dedicar também ao estudo da Bíblia. Então, resolvi ensinar um idioma com a Bíblia, ou seja, você vai aprender o inglês através da Bíblia. Logicamente que neste método aqui vai ter frases, vários verbos, vocabulários do cotidiano moderno. Então, você vai enriquecer bastante o seu conhecimento, o seu aprendizado com estes dois métodos e os seus vocabulários. Seu vocabulário em si vai crescer de uma forma impressionante, te dando também a oportunidade e o privilégio de memorizar mais de 20 versos bíblicos no idioma no qual você gostaria de estar aprendendo e ganhando mais conhecimento. Você vai poder falar, escrever e principalmente entender. E o que nós vamos nos focar muito aqui neste curso, neste método, na verdade, vai ser a questão do áudio, da audição. Ou seja, muitas pessoas podem ler em inglês, talvez até falar, mas para compreender tem uma dificuldade tremenda. Principalmente o inglês norte-americano, que é o inglês mais rápido, mais corrido. Podemos dizer assim que é o inglês mais comercial. Então, você vai poder baixar os áudios, ouvir eles várias vezes, se vou estar dando as dicas. Ou seja, o que você precisa fazer realmente é só seguir os passos que eu vou estar te ensinando. Aqui neste método, aprender idiomas forever, ou seja, você vai aprender e nunca mais vai esquecer. Vai lembrar, vai poder praticar, conversar, ir para outros países segundo a sua necessidade e o propósito, o objetivo que você quer alcançar aprendendo o idioma inglês. Ou seja, você vai adquirir o idioma inglês e automaticamente, cada vez que nós postarmos novos cursos, você não vai pagar nada por eles. Vai ser sete. O bom é que o idioma que você vai estudar vai ter relevância, ou as palavras, o vocabulário, as frases, os textos, com outro idioma também. Então, você vai assimilando de uma forma normal, bem prática, bem simples e bem rápido. Assim, vai ser muito mais fácil você adquirir o outro idioma também. A vantagem também do nosso método é que você se inscrevendo no site, nesta comunidade, você vai poder dialogar com pessoas de todos os estados do Brasil e também do mundo. Então, você vai poder praticar com eles, com chat, enviando mensagem, com videochamada, telefonando, pode mandar foto. Você é livre para se comunicar e isso ajuda muito mesmo, muito mesmo. É por isso que eu preparei essa forma, este método, para você ter 100% de aproveitamento no seu estudo. A vantagem também é que os textos, os versos bíblicos, te vai ajudar a você entender o contexto de uma oração. E nós vamos mostrar o presente, passado e futuro. Então, tudo isso vai estar de uma forma bem relacionada e que vai estar colaborando com o seu crescimento no idioma. E você vai ter a certeza que você não vai estar perdendo tempo, você vai estar aprendendo o idioma e ainda vai estar ganhando novos conhecimentos bíblicos. Se você está cansado daqueles métodos antigos, chatos e coisas de gramática, aquela coisa bem tradicional que realmente não tem muita função ou benefício no seu aprendizado, este aqui é o teu curso, é o teu método, é o que você precisa realmente para aprender um novo idioma. Eu já tive muita dificuldade em aprender um idioma em si, até mesmo o português. Me lembro pela dificuldade que eu tive na infância, em Morazes, no morro ali, trocar de várias escolas. E te conto a verdade, que até os 14 anos eu não sabia ler. Até os 14 anos eu não sabia ler. Uma vez peguei a Bíblia e tentei ler e com muita dificuldade saíam poucas palavras. E no meu coração eu falei assim, Deus um dia eu vou ler muito bem e vou ler através dessa Bíblia aqui. Eu não era evangélico, eu não era cristão, católico, pelo menos assim eu não entendia de nada. Eu só sei que aquela Bíblia era algo santo que era de Deus. E Deus ouviu a minha oração naquele momento. E hoje eu não somente posso ler a Bíblia em português, mas também em inglês, em espanhol, em italiano, em alemão, em grego. Vários idiomas aí. E quero proporcionar isso também para você. Venha fazer parte agora mesmo desta comunidade, deste método revolucionário, podemos dizer assim, de aprender um novo idioma. Te dando a oportunidade aí de negócios também, de viagem, relacionamentos. Mas afinal de contas você pode estar se perguntando, quanto custa? Qual é o valor? Primeiramente, vamos deixar algo bem claro. Preste muita atenção. Hoje um curso convencional, tradicional, talvez aí na sua cidade, por mês, no mínimo, ele não sai menos do que R$ 30,00. Mas vamos colocar assim um bem fraquinho, não tão bom talvez, né? Mas por ano aí tem cursos, se vamos juntar tudo, que cobram mais de mil reais. E eu já vi pessoas que saem e depois completam todo o curso, talvez a faculdade mesmo em si, e tem vergonha de conversar comigo ou conversar com uma pessoa que estudou inglês por conta própria ou através de métodos da internet ou com professores assim como eu. Às vezes o inglês que eles aprendem é chamado inglês, podemos dizer que é o inglês mais teórico, no qual você pode ler, mas tem dificuldade em se comunicar. Então praticamente aí foi quase um ano, dois anos perdidos. Então em vez de você gastar com apenas um idioma, um idioma, que é esse valor, R$ 1.000, você pode estar fazendo um investimento aqui mesmo com este curso. Este curso está por apenas R$ 159,99. Entretanto, estamos dizendo aqui sete idiomas que você vai aprender. Logicamente, primeiro vamos começar nos focando com o idioma inglês. Os outros ainda vão estar guardadinhos. Quando finalizar o idioma, você vai estar livre aí para também estar estudando os outros idiomas. Mas, se adquirir este curso agora mesmo, você pode pagar somente R$ 79,00. É a promoção para os 100 primeiros. R$ 79,90, ok? R$ 79,90 não é uma dívida que você está fazendo, mas sim é um investimento. Dívida é aquilo que você compra, mas que não tem nenhuma serventia para você. Ou seja, que não vai ter um retorno para a sua vida financeira, para a sua vida pessoal e principalmente para a sua vida espiritual. Imagine os benefícios que você vai ter. Primeiramente, vai conhecer pessoas de várias regiões. Segundo, vai estar falando outro idioma que hoje é super necessário, essencial para uma vida acadêmica, para uma vida relacionada a trabalho. Principalmente se você tem o objetivo de ir para outros países. E ainda mais, o benefício é memorizar vários versos bíblicos do idioma que você vai estar aprendendo aí. Te dando a possibilidade, dependendo de qual é a sua função, qual é o seu objetivo de um dia chegar no país. Você pode estar ensinando, pode estar pregando ou fazendo qualquer outra coisa. E os versos bíblicos já vão estar aí bem memorizados. E ainda que você pode pagar até em 3 vezes. Isso mesmo, você vai poder pagar em 3 vezes de R$ 26,63. Faça esse investimento em 3 vezes de R$ 26,63. Apenas R$ 26,63 é o seu investimento para a sua vida financeira, para a sua vida pessoal e espiritual. E ainda mais, porque eu estou falando também com relação à vida financeira. Porque cada pessoa que você trazer para o nosso site, para a nossa comunidade, você vai ser também um afiliado. O que é essa questão de afiliado? Você vai ter um referido, um amigo que você vai levar aqui para a nossa comunidade. E com isso você vai ganhar mais de R$ 45,00 por pessoas que você vai trazer para cá. E não precisa fazer nada demais. Não precisa, ah, vem, eu vou vender para você e adquira isso daqui. Olha isso daqui, não precisa nada disso. Somente o que vai precisar é postar esse vídeo aqui. Vai ter tudo o que é necessário para você estar divulgando. E a pessoa que por si só, através de Deus, que se interessar, vai entrar, vai adquirir. E você vai estar ganhando também com isso. Ao mesmo tempo que você vai estar estudando um novo idioma, você também pode estar aí trabalhando nas suas redes sociais de uma forma bem simples, bem fácil e moderna. Meu amigo, minha amiga, você não precisa ser super dotado para aprender um novo idioma. Eu não tenho facilidade de aprender novos idiomas em si. Então é por isso que este método aqui estou mostrando da forma com que você deve fazer. Se somente precisa seguir o que eu estou falando. E pronto. Quando terminar as lições, você vai estar aí livre, leve e solto para se comunicar à vontade. Então eu espero te ver aqui neste nosso curso. Vai ter contato 100% aí comigo para tirar qualquer dúvidas, qualquer pergunta. Você é o seu professor e desde então já sou o seu amigo. Seja bem-vindo aqui ao Aprender Idiomas Forever. É a Community 7LB. Aprender 7 idiomas. Seja um poliglota também. Ah, só lembrando uma coisa aqui. Depois que você se inscrever, nós vamos mandar para você adquirir o material. Você vai estar fazendo o login. Vamos mandar o login, a sua senha e você pode entrar. E depois você pode estar modificando sua senha, seu login, tudo. Você vai conhecer o site, como que funciona aí por dentro. Vai ter tutoriais, tudo explicando certinho para você não ter nenhuma dificuldade, nenhum problema. Um forte abraço. Fica com Deus. Nos vemos.